Esse é o DJ WC, respeito o moço, respeito o moço Tu tá, tu tá, tu tá maluco? Esse cara é sinistro e o bom gente ele é Respeito, respeito o moço, respeito o moço Esse cara é sinistro e o bom gente ele é Respeito o moço, respeito o moço Tu tá, tu tá, tu tá maluco? Respeito o moço Esse é o DJ WC, na aula é pintar de troço O bonde reunido de novo Esse cara é sinistro e o bom gente ele é Respeito o moço, respeito o moço Esse é o DJ WC, respeito o moço, respeito o moço Tu tá, tu tá, tu tá maluco? Esse cara é sinistro e o bom gente ele é Respeito, respeito o moço, respeito o moço Esse cara é sinistro e o bom gente ele é Respeito o moço, respeito o moço Tu tá, tu tá, tu tá maluco? Esse é o DJ WC, na aula é pintar de troço O bonde reunido de novo Esse cara é sinistro e o bom gente ele é Respeito o moço, respeito o moço, respeito o moço Ah, ah! Ah, ah! Transcrição e Legendas Pedro Negri